Que o Cristo que João vê, não é mais aquele Cristo suando sangue, chorando, oferecendo forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte do Getsemane, o Cristo que João vê, não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico, o Cristo que João vê, não é o Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano, o Cristo que João vê, não é aquele Cristo exangue que caminha trópico, pegou sob as vaias de uma multidão ensandecida pelas ruas de Jerusalém, o Cristo que João vê, não é mais aquele Cristo estendido naquele leito vertical da morte, o Cristo que João vê, é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, seus cabelos estão mais cheios de poeira e de sangue, mas são brancos como a neve, os seus pés não estão mais esmagados pelos cravos, mas são como bronze polido, as suas mãos estão mais presas ao lenho maldito, mas sustentam a igreja, os seus olhos não estão mais cheios de sangue, mas são como chamas de fogo, a sua voz não está mais embargada pela sede, mas é voz como o de muitas águas, o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Bíblia, que ele cai como morto aos seus pés, e então o Senhor põe a mão direita sobre ele, diz, não tenha medo João, eu sou o primeiro e o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui hoje adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Quando você olha comigo para o verso 13 do capítulo 1, João o vê no meio dos candeeiros, e eu preciso dizer a você que Jesus está aqui entre nós, no meio desse candeeiro nesta noite, e é porque Ele está aqui, que você e eu estamos aqui, é porque Ele está aqui, que este congresso pode oferecer-nos esperança, é porque Ele está aqui, que Ele pode revitalizar a igreja, e reavivar a sua obra. Mas notem comigo no capítulo 2, versículo 1, que Ele não está apenas no meio dos candeeiros, Ele está andando no meio dos candeeiros, e Jesus está aqui hoje andando entre nós, e Ele está andando entre nós, para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos advertir, para nos consolar, para fazer-nos promessas. Na medida que Ele caminha no meio das igrejas, e na medida que Ele caminha entre nós, nesta noite, há um estribilho que se repete em todas as sete cartas, e o estribilho é esse, eu o conheço, 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 para cinco dessas sete igrejas, e repete a mesma expressão, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, e Ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seus pais não viram, seus filhos não viram, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu pastor não viu, sua igreja não viu, aquilo que você fechou a porta e apagou a luz, Ele estava lá. Ninguém pode esconder nada daquele, cujos olhos são como chamas de fogo. Só Ele pode dizer, eu o conheço. Mas é curioso que para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Ele vai usar uma outra expressão, Ele diz assim, eu conheço a tua tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador, porque as lutas da sua vida, as dores da sua alma, as lágrimas que rolam no seu rosto, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, o Senhor conhece. Mas Jesus me choca, e muito, pelo diagnóstico que Ele faz. Porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. Qual a noção que você e eu temos de uma igreja rica? É uma igreja que tem muitos membros. É uma igreja que tem um santuário, um templo amplo. É uma igreja que tem um orçamento robusto. É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Mas Jesus se dirige à igreja mais pobre da Ásia, e diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Pobre na terra, rica no céu. Vale destacar que a igreja mais rica da Ásia, aquela que olhava para si mesma e dizia, eu estou rica, bastada, não preciso de nada. Jesus olha para esta mesma igreja e faz um outro diagnóstico. Não, você é pobre. Você é miserável. Você está cega. Você está nua. Portanto, o que é importante não é ser rica aos olhos dos homens, mas é ser uma igreja rica aos olhos de Deus. Para a igreja de Pérgamo, entretanto, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus usou essa expressão para Pérgamo? Eu imagino que por duas razões específicas. Primeiro, vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia. Só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputou na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade? Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. E então o que Jesus possivelmente esteja dizendo é o seguinte, qualquer lugar onde se coloca um homem no pedestal, onde se venera um homem, aí está o trono de Satanás. Porque todo o humanismo idolátrico é satânico. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda razão, é que Pérgamo hospedava o templo oficial de Esculápio, o chamado Deus da Cura. Que era simbolizado por uma serpente. Pessoas do mundo inteiro iam a Pérgamo para serem curadas. É por isso que quando você vai ao seu médico até hoje, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico, uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio. Isso vem do Deus da Cura. E possivelmente o que Jesus esteja nos dizendo é o seguinte, qualquer lugar que o homem forja na sua mente, ou fabrica com as suas mãos um ídolo, e se prosta diante dele, para serví-lo, adorá-lo, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo de si mesmo é nada, ele é pau, ele é pedra. Na palavra do salmista, ele tem boca, mas não fala, ele tem nariz, mas não cheira, ele tem mãos, mas não há pálpebra, ele tem pés, mas não anda. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o que está por trás dos ídolos são os demônios. O que me impressiona, é que numa cidade onde está o trono de Satanás, aí o Senhor planta uma igreja para adorar o rei dos reis, e o Senhor dos senhores. Jesus está aqui hoje, e Ele está andando no meio dos candeeiros. E na medida que Ele anda no meio dos candeeiros, das sete igrejas, Ele tem elogios a fazer, e Ele tem censuras a fazer. Por exemplo, para duas igrejas, Jesus só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para a igreja de Esmirna, mais pobre. Para a igreja de Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para a igreja de Filadélfia assim, eu conheço, as tuas obras. Tu tens pouca força. Mas eu coloquei diante de uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. O que é importante irmãos, para uma igreja, não é ser forte de acordo com a perspectiva humana, mas ser fortalecida pelo Deus Todo-Poderoso, apesar da sua fraqueza. Mas, para quatro igrejas, Jesus tem elogios a fazer, e tem censuras a fazer. Para a igreja de Éfeso, Jesus elogia, pela sua fidelidade doutrinária, pelo seu zelo ético, e pela sua capacidade de sofrer pelo Evangelho. E com isso, Jesus está nos dizendo, que uma igreja só pode agradar a Jesus, se essa igreja for fiel às Escrituras, for fiel à Palavra de Deus. Nenhuma igreja pode agradar a Jesus, se ela negocia princípios e valores. Se ela transige com a sã doutrina. Se ela prega um outro Evangelho mais palatável, para agradar as pessoas, para atraí-las. O papel da igreja não é agradar as pessoas, é pregar a elas o Evangelho que salva, que liberta, que transforma. Mas é curioso que Jesus diz para essa mesma igreja, eu tenho uma coisa, entretanto, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está um risco para nós. Porque às vezes, até na defesa da sã doutrina, nós podemos perder o fervor. Podemos manter a ortodoxia, mas uma ortodoxia é morta. E eu posso lhes garantir que a ortodoxia é boa, ela é necessária. Ela é insubstituível. Ela é inegociável. Mas ortodoxia morta mata. Há muitas pessoas que preservam a sã doutrina, mas estão áridas como um deserto. Estão secas como um poste. Já colocaram a vida no piloto automático. Leem a Bíblia automaticamente, mas isso não mexe mais com o coração. Vem a igreja, semana após semana, mês após mês, ano após ano, mas isso não passa de um religiosismo formal. Que não mexe mais com a vida. Que não mexe mais com a sua estrutura emocional. Precisando de um sopro do Espírito Santo de Deus. Para afastar as cinzas e reacender as brasas.